Não, minha filha, vai ficar tudo bem. Oi, moça, boa tarde. Boa tarde nada, ó. Me respeita. Como é que você vem tocar em mim desse jeito? Sou imunda. É só pra pedir uma ajuda, moça. Peça com sua boca, né? Com sua mão, não. Você quer comprar um pirulito? Não, eu não quero. Eu não quero. Eu não ajudo ninguém, porque quando eu preciso de ajuda, eu vou e me esforço e trabalho pra conquistar o que eu quero. Nossa, mas eu tenho uma criança pequena. Como é que eu vou fazer? O pai dela abandonou a gente, deixou a gente aqui jogada. Eu não sou psicóloga, eu não sou psicoterapeuta, então vai desabafar seus problemas com o primeiro que passar por aí, não comigo, que eu tenho muito mais o que fazer. Então só leva os pirulitos pra ela, moça. Menina, olha aqui. Não, moça, você é produto do meu trabalho, moça. Pronto. Não, moça. Tá satisfeita? Agora você tem muito trabalho pra fazer. Moça, não faz isso. Moça. Oi. A senhora está bem? Tô levando, moça. Eu vi ali o que foi que aquela moça fez contigo. Eu vou te ajudar aqui. Ô, moça. Tô pegando seus pirulitos. Obrigada, viu? É, isso não se faz com ninguém, viu? Isso é horrível. Nossa, moça, obrigada, porque... A atitude daquela moça. Eu tô passando por um momento difícil, sabe? Sim. O pai da minha filha abandonou a gente, trocou a gente por outra mulher e mandou eu pra fora, de casa. Foi mesmo, moça? E aí o dinheiro que eu tinha, eu comprei isso aqui pra trabalhar, pra vender. Olha, eu vou te ajudar. Me dê só dois pirulitos, por favor. Nossa, só vai ficar... Só vai levar pra sua criança? Vou levar sim. Moça, mas... Pode ficar com o troco. É muito dinheiro por dois pirulitos? Não, não, pode levar. Certeza, moça. Eu tô só lhe ajudando, sabe? Nossa. Moça, a senhora podia me explicar por que você vive nessa situação deplorável? Por quê, moça? Assim, a senhora tá toda suja com essa criança aí, mal vestida. O que é que tá acontecendo na sua vida? Acho que o ser humano não merece isso. É como eu disse pro senhor, né? Meu marido me abandonou com a minha filha e aí eu fiquei indo dormir na casa dos parentes, de amigo, mas a gente passa por tanta humilhação que eu preferi vir pra rua. A rua, eu sou livre, eu peço dinheiro, como, tomo banho ali, tá vendo aquela torneira ali daquela casa? Eu tomo banho lá, durmo lá quando tá chovendo, então eu prefiro ficar assim, do que? Ficar pedindo ajuda pras pessoas. Aí eu tinha um dinheirinho, eu comprei esse espirulito aqui pra vender. É, moça, a situação da senhora é de dar dó, viu? É. Se nós, seres humanos, pudéssemos ajudar uns aos outros, era bom demais, viu? Tanta gente rico aí, esbanjando dinheiro com tanta coisa e a senhora numa situação dessa. Eu queria falar uma verdade com a senhora, eu também não ando bem, sabe? Eu tenho um problema muito sério de saúde, tô me cuidando, mas não sei o que é que vai ser, não. É, vai fazer que nem o ditado, né? Ema, ema, cada qual com seus problemas, né? Tá bom, moço, eu vou indo, viu? Tá, tchau, moço. Obrigada pelo dinheiro, tá? Dá tchau pra ele, filha. Tchau. Tchau. Meu amor. Oi, bebê. Pode acontecer alguma coisa? Você tá tão triste. Estou, estou muito triste mesmo. Muito, muito cruel. Essa, essa manhã eu passei por uma, por uma situação inusitada. Fui na rua resolver uns problemas, vi uma cena que cortou meu coração, até agora não consigo conter minhas lágrimas. Uma moça com um filho de colo, toda suja, em estado deplorável, vendendo doces, pirulitos, pedindo ajuda, aí a senhora passou, ela pediu que comprasse, pra ajudar ela a comprar mantimento, leite pra criança. Sabe o que foi que a mulher fez? O que, meu bem? Tem um tapa na caixa com os doces dela, que caiu pelo chão. Nossa, amor, isso tá tão difícil. Aquilo ali foi o fim da picada, meu bem. Eu tentei ajudar como pude. Ela, sabe? Sim. E a ela, um trocado único que eu tinha, pra ela comprar o leite da criança. Mas eu fico observando assim, que mundo cruel nós vivemos. As pessoas não querem saber de ajudar o próximo, querem só valores pra si. Ai, meu bem, não sei não, viu? E eu também com esse problema meu, esse estado que me encontro. Meu amor, calma. Daqui um dia, meu bem, eu acho que não vou durar muito tempo aqui não, sabe? Vou partir dessa pra melhor. Não fala assim, meu amor. Calma. Vai tudo dar certo. Seus exames estão ótimos. Calma. Vamos esperar ver o que o médico vai falar. Olha, Sheila. Esse estado que eu me encontro, eu acho que é irreversível. Não tem mais jeito. Não adianta. Você fica querendo me enganar, querendo me acalmar, mas não adianta, eu sei que não tem mais jeito, meu amor. Amor, calma. Eu sei que é muita coisa. Eu sei que você está preensível. Eu também estou. Mas eu estou aqui para o que der e vier. Eu sou sua esposa. Não se esqueça disso. A gente está junto nessa. Tá bom? Tá bom, meu amor. Deixa eu ali que eu tenho que resolver algo com o Luciano. É, Luciano, você... Será que você continua aquela mesma pessoa que você era antes? Vai, Sr. Luiz. Por que essa pergunta agora? É porque ultimamente, rapaz, estou achando o mundo tão mudado, uma coisa assim me achata, as pessoas desfazendo das outras, sabe? uns tem de mais, outros tem de menos, outros não tem nada. E as pessoas necessitadas é que sofrem com isso. Ah, Sr. Luiz, a azar é deles. Quem mandou eles nascer pobres? É, Luciano, você nunca mudou desse jeito seu, não é, rapaz? Rapaz, nesse mundo que a gente vive, temos que ter mais empatia ao próximo. Vai viver de empatia, vai, Sr. Luiz? O que é isso, rapaz? A azar é desse povo aí que não conseguiu as coisas. Você vai pegar essas coisas e vai dar para eles? Nossa, que coração é esse, cara? Ô, maluco, o que é isso? Levanta daí, ué. O que é isso, rapaz? Rapaz, está só vendendo... O que está vendendo? Você sabe que cara que é esse aí? Olha só, é o docinho, rapaz. Me dá um docinho. Dá licença daqui, ô, cara. Não estou falando com você para dar licença, não. Calma, rapaz. O rapaz está só trabalhando, rapaz. Você sabe que é esse cara aí, Sr. Luiz, se você quer ele? É um vendedor ambulante de doces, rapaz. Você sabe para que ele quer esse dinheiro, Sr. Luiz? Você sabe? Rapaz, não importa. Ô, rapaz, não faz isso com o rapaz, não, rapaz. Levanta, amor. Esse tipo de gente merece é isso, ó. Olha, Luciano, a partir de hoje a minha amizade com você já era, entendeu? Bom, se for para viver com esse tipo de gente perto de mim, eu não quero mesmo, não. Pode embora mesmo, não. Porque você tem um coração muito amado. Tenho, tenho mesmo. Rapaz, eu vi... Me desculpa. Não quero problema, não. Não, não. Não tem problema nenhum. Eu vi a maneira que o meu amigo tratou você, rapaz. Me desculpa. Está desculpado, Sr. Tranquilo. Mas ele derramou seus doces. Quanto de doces tem ali? Então, Sr., é baratinho. Eu compro no atacado a caixinha e vem 50 e eu revendo elas e ganho um pouco acima. Porque eu preciso do dinheiro para ajudar a minha mãe em casa. Infelizmente, ela está doente. A gente não tem condições de comprar os remédios. Aí, vendendo os docezinhos, de vez em quando eu vendo pirulito, picolé, paçoca. Aí eu consigo juntar um pouco de dinheiro para comprar o remédio da minha mãe. Olha, mais uma vez, eu vou pedir desculpa para você pelo que aquele amigo meu fez, sabe? Toma aqui, ó. Eu vou pagar seus doces. Não me leve a mal. Toma. Leve seus doces, compra o remédio da sua mãe. Aí dá para comprar? Nossa, Sr. é muito mais do que eu conseguiria com aquilo. Certeza? Vai me desculpando, entendeu? Pelo que ele fez. Tá bom? Muito obrigado mesmo, de verdade. Tá bom, então. O seu ganho tem mais, né? Tudo em dobro. Tenho uma boa sorte. Tá bom. É, cara, como é que pode fazer isso com o próximo? Não consigo entender esse mundo. amor? Meu bem. O que foi? Eu não estou bem. Eu sinto, meu. porque eu não vou conseguir. Meu amor, a gente vai conseguir sim. Para com isso. Não, Sheila. Você quer me enganar? Você quer me iludir? Você quer dizer que eu vou ficar bem? Como assim? Vai ficar tudo bem. Você sabe disso. A gente tem que confiar. Aí o cara que não queria mais minha amizade, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Como se trata de negócio, Luciano? Eu tive sim que vim aqui falar com você. Tomei uma decisão e estou vendendo minha empresa. Como assim, moço? Que história que é essa? Você lutou tanto para conseguir a empresa e agora quer desfazer? Olha, essa decisão eu tomei tem uns dias. Você não vai entender, não, sabe? Porque seu jeito é totalmente diferente do meu, mas... Deixa quieto. Somente isso. Quero vender só a empresa, tá bom? Seu Aluísio, eu te conheço. Eu sei que tem alguma coisa envolvida nessa história. Vai, desembucha. Conta logo o que foi. O senhor está endividado, é? Não, não. Não é nada de dívida. Bom, vou lhe falar a verdade. Foi falho, ó. Eu estou com um problema de saúde sério e o médico falou que eu estou em estado terminado. Falta pouco para eu partir dessa para melhor, sabe? Então já estou resolvendo logo esses pobreminhas daqui da terra porque breve já estarei lá em cima. Ah, senhora Luísio, de novo com essas brincadeiras? Para com isso, amor. Não, não, não estou brincando. Estou falando mais sério do que nunca. Tá bom? Mas como que isso aconteceu? E vamos ver como você vai poder me ajudar aí. Não se preocupe não. Sua comissão você vai ter. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bom? Tudo. E aí? Eu passei no laboratório e peguei os exames. Não tive coragem de vê-lo. Trouxe para cá para você ver. Oi, amor. Abra logo isso. Vou te falar. Do que é que você está rindo chegar? Meu amor, eu te disse. Deu negativo. O que que deu negativo? Meu amor, você não tem nada. É sério isso? Sim. Deixa eu ver. Negativo. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, amor. Eu não acredito. Deu negativo. Então não deu mais isso. Eu não vou ser contentado, meu amor. Obrigado. Obrigado. Estou feliz.